Olá amigos, estou aqui a fazer este vídeo para vos mostrar um presente que eu recebi do amigo Roberto de Bem eu fiz aniversário no mês de setembro entretanto fizemos um acampamento na Marateca e ele muito amavelmente ofereceu-me dois itens que eu vou vos mostrar já de seguida por isso fiquem aí para ver este vídeo até já E o amigo Roberto de Bem ofereceu-me aqui um contentor ou container como vocês quiserem chamar é uma pequena embalagem onde eu posso guardar aqui utensílios para ficarem protegidos da água como fósforos, fazer um kit de fogo aqui dentro fica protegido da água uma padroneira, algodão, qualquer coisa isca de fogo é uma embalagem esterilizada porque vem fechada dentro deste plástico posso colocar também produtos alimentares como azeite, vinagre arroz digamos que é uma dose individual de arroz está aqui este container e ofereceu-me também aqui este bloco não estou a fazer publicidade à marca simplesmente quero mostrar o item que o amigo Roberto me ofereceu e eu vou fazer aqui um teste com este bloco para vocês verem a funcionalidade deste tipo de bloco de notas e então decidi fazer este vídeo além de ser um agradecimento ao amigo Roberto vou fazer também aqui um teste a este equipamento que eu considero acaba por ser um equipamento é um bloco de notas que poderemos colocar na mochila para fazer pequenos apontamentos vamos fazer uma caminhada a gente tem necessidade de registrar qualquer coisa e agora vou fazer aqui um teste para vos mostrar a utilidade deste tipo de bloco isto é um bloco à prova de água como podem ver e eu vou fazer aqui um pequeno teste suponhamos que vou escrever aqui escrevi aqui arte de tomate já agora deixem aquele like se estão a gostar do vídeo e agora vamos pegar nesta folha e mergulhá-la na água para ver se realmente este material funciona aqui a água interessante reparem como a água escorre pelo papel e ele não se molha muito interessante vamos aqui tentar escrever já agora relembro que isto é uma caneta normal é uma esfera gráfica mesmo assim com algumas partículas de água no papel a caneta acabou por escrever se fosse o marcador à prova de água melhor escrevia no papel é uma caneta normal convencional e mesmo assim escrevi-o no papel molhado como podem ver está aqui o vídeo que não não engana nada muito interessante muito interessante o produto realmente é funcional se fosse um papel normal eu não era capaz de escrever podemos estar aqui com o papel normal já agora podemos fazer aqui tenho aqui uma folha vou também escrever aqui qualquer coisa vou também molhar para ver é esfera gráfica não vai desaparecer as letras não vão desaparecer nem vão tingir muito o papel nota-se que o papel não escorre já fica absorve logo a umidade molhado e agora vou tentar escrever com ele molhado não consigo escrever a caneta deixou de escrever a esfera gráfica não consigo escrever o papel rasga-se o papel rasga-se porque perdeu resistência como veem ele desfaça e aqui bastante resistente preciso fazer muita força portanto este material está mais que aprovado reparem que ele está enxuto até vou fazer aqui um teste para complementar aqui vamos ver se ele pega fogo e agora grande teste foi molhado como viram e vamos ver se ele pega fogo desta forma como veem está aqui o papel que foi molhado há pouco e arde aqui está uma prova que ele não se molhou e arde portanto mesmo depois de termos apanhado uma chuva ainda temos uma isca de fogo para iniciar uma fogueira já sabem fica aqui uma sugestão no canal para vocês que gostam de andar bem preparados no mato fica aqui esta sugestão e agradeço ao amigo Roberto a simpatia por se ter lembrado de me oferecer estes dois itens amigo Roberto muito obrigado está aprovado aqui neste vídeo que é funcional este equipamento é muito bom está aqui a prova e é isto deixo aquele abraço e até um próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto